Nós vamos então hoje falar sobre os vícios, que é um item que está na terceira parte do Livro dos Espíritos que trata da perfeição moral. E antes de entrarmos no assunto propriamente dito, nós vamos aqui relembrar o capítulo 3 de A Gênese, quando Kardec faz a seguinte colocação, estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes de umas e outras se acham no instinto de conservação, instinto que se encontra em toda punjança, nos animais e nos seres primitivos, que se enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve. O Espírito tem por destino a vida espiritual, porém nas primeiras fases de sua existência corpórea, somente as exigências materiais lhe cumprem satisfazer e para tal o exercício das paixões constitui uma necessidade para o efeito da conservação da espécie. Uma vez saído desse período, outras necessidades se lhe apresentam. É então que o Espírito exerce domínio sobre a matéria, sacode-lhe o jugo, nessa situação, o que era outrora um bem, porque era uma necessidade da sua natureza, transforma-se no mal, não só porque já não constitui uma necessidade, como porque se torna prejudicial a espiritualização do ser. Então, o que o codificador quis dizer com essas palavras? Que nós, lá nos primórdios da nossa evolução, nas épocas primevas, lá no início, quando éramos guiados pelo instinto, quando vivíamos apenas a vida material, quando atendíamos apenas as necessidades da vida física, nós, então, cultivávamos paixões, como o egoísmo, por exemplo. E essas paixões nos foram necessárias, naquela época, para a preservação da espécie. Nós tínhamos que pensar apenas em nós mesmos, para sobrevivermos. Se nós pensássemos em outras pessoas, não sobreviveríamos, e precisávamos sobreviver para aprender, para evoluir, para nos adiantarmos, para adquirirmos lições. Mas foi no momento em que nós vivíamos apenas a vida material e não tínhamos nenhum conhecimento da vida do Espírito. Hoje, a situação é totalmente outra. Hoje, nós temos perfeita consciência de que somos Espíritos, que temos uma vida imortal e que nos encontramos na Terra apenas numa passagem, um momento de aprendizado. O nosso objetivo não é viver a vida física, a vida material, mas a vida do Espírito. Então, essas paixões que foram cultivadas no passado, hoje, nos são imensamente prejudiciais. Já não nos fazem bem. Muito pelo contrário, atrapalham a nossa caminhada, travam os nossos passos, colocam obstáculos no nosso caminho, nos prejudicam enormemente. Então, nós sentimos a necessidade de nos espiritualizarmos e nos voltarmos para as necessidades primordiais do nosso próprio Espírito. Então, quando nós vivíamos essa vida material, nós também criamos necessidades fictícias, necessidades que não são necessárias. Foi aí que surgiram os vícios. Nós acreditávamos que eles preenchiam, como nós acreditamos até hoje, que preenchem a nossa vida, que nos proporcionam o bem-estar, suprem as nossas carências, atendem a nossa necessidade de sentirmos prazer, às vezes, porque enfrentamos essas ou outras dificuldades, buscamos, muitas vezes, uma compensação através dos vícios. Na pergunta 913, de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? E os Espíritos superiores respondem, Já dissemos muitas vezes o egoísmo. Dele se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios, e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a estirpá-los, enquanto não os atacardes pela raiz. Então, o egoísmo foi uma das paixões que nós alimentamos no passado. E até hoje, nós trazemos conosco essa paixão, que muitas vezes ofusca a nossa razão. O que é a paixão? Um sentimento exacerbado, intenso, que ofusca a razão, que oblitera o nosso raciocínio, que impede que nós saibamos discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o benéfico e o prejudicial. Então, quando ele diz assim, que no fundo de todos os vícios existe o egoísmo, é porque quando nós cultivamos um vício, nós nos esquecemos do mal que causamos a todas as pessoas que nos rodeiam. Nós não percebemos que fazemos sofrer familiares e amigos, e todos aqueles que muitas vezes cruzam o nosso caminho. Então, o egoísmo, na verdade, a verdade, como diz Emmanuel, é um amor doente, o amor que se enfermou, um amor equivocado, porque ele não é nem um amor autêntico a nós mesmos, porque se nós cultivamos um vício, estamos nos autoagredindo, estamos fazendo muito mal a nós próprios. Então, ainda não aprendemos a amar a nós mesmos, não aprendemos a gostar de nós, porque sabemos, às vezes, entre aspas, que aquele vício está nos fazendo mal, mas mesmo assim, colocamos uma venda nos olhos, colocamos um tampão nos ouvidos, não queremos ouvir conselhos, não queremos ouvir reprimendas, censuras, queremos apenas buscar o objetivo da nossa existência, que muitas vezes é cultivar aquele vício que preenche a nossa alma de forma aparente, fictícia. Na verdade, não vai preencher coisa alguma, apenas é uma aparência. Então, o egoísmo não é, na verdade, fruto da maldade humana. Quando a gente diz assim que nós somos egoístas, não significa que nós somos pessoas más, que nós somos inferiores com relação aos outros. Nós somos seres inferiores do ponto de vista da escala evolutiva. Estamos num degrau inferior. Vamos galgando cada vez mais degraus, até alcançarmos um patamar superior. Mas, com respeito às outras pessoas, não somos seres inferiores, apenas somos ainda almas infantis, somos espíritos imaturos, espíritos ainda que não têm consciência das consequências dos próprios atos. Então, quando nós cultivamos esse egoísmo, nós não estamos sabendo o que fazemos conosco e com os outros. Não temos perfeita consciência dos resultados das nossas ações maléficas para com as outras pessoas e, principalmente, para conosco. É como se nós estivéssemos no estado de obnobilamento mental, como se uma nebulosidade nos envolvesse. E nós não conseguimos ver a coisa de uma forma muito clara. Vamos ver o que nos diz aqui o doutor Marcelo Cacheta, mas, antes disso, nós gostaríamos de lembrar apenas uma passagem do Evangelho. Não julgueis para não ser julgado. Nós vamos fazer aqui um estudo dos vícios, mas não vamos julgar ninguém. Não vamos condenar nenhuma criatura, porque nós não sabemos o que está por trás desse cultivo dos vícios. Nós não sabemos o que motiva a pessoa a buscar esse caminho, o que a leva a buscar esse prazer que, muitas vezes, causa desprazer. Então, não cabe aqui a nós nenhum julgamento apressado, nenhuma condenação indevida. Nós precisamos ter compaixão, compaixão dos que erram, compaixão dos que cultivam vícios e procurar ajudá-los de todas as formas possíveis, seja através da nossa palavra, seja através de uma ajuda mais concreta, oferecendo um livro, seja através da conscientização, seja através do nosso exemplo, que esse é que cala mais fundo na alma das criaturas. Quando nós damos o exemplo, então, com certeza, nós estamos oferecendo uma lição ao vivo para que a criatura possa um dia acordar e seguir esse caminho que nós já estamos palmilhando. O doutor Marcelo Cacheta, ele diz assim, do ponto de vista médico, é considerada como uma droga toda substância, droga que a gente está se referindo a toda substância que causa dependência, toda substância que induz o prazer, modifica o estado de consciência, leva a vontade de utilizá-la mais vezes, e induz a dependência, ou seja, leva a estados de abstinência quando o indivíduo deixa de usá-las. Nesses estados de abstinência, o paciente tem vários sintomas desagradáveis, tremores, dor de cabeça, suores, insônia, ansiedade, tacardia, depressão e muitas outras coisas. Quando deixa de usar, o organismo reage, apresentando esses sintomas que são muito desagradáveis. A capacidade da droga de induzir o prazer advém da liberação de um neurotransmissor, como a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, que provoca o bem-estar, a euforia e a disposição. Então, a pessoa sente aquele bem-estar passageiro, então, ela quer, na verdade, desfrutar daquele prazer, mas depois vem as consequências que não são boas e quando passa o momento de prazer, ela busca mais ainda, mais e mais, o que se transforma num vício. Entre as substâncias, olha o que ele diz aqui, entre as substâncias que podem ser consideradas como drogas, estão o álcool, o cigarro, o café, a Coca-Cola, o Guaraná, o Chá Mate, o Chá Preto, o Maconha, o Cocaína, seus derivados, o Merla, o Crack e muitas outras. Então, quando a gente vai falar sobre o café, Coca-Cola é a cafeína, é chamado o vício do cafeinismo. Tem pessoas que têm vício do café, chocolate, Guaraná, refrigerante, Coca-Cola, porque tudo isso tem cafeína e a cafeína causa dependência. E, às vezes, para a gente se libertar do cafeinismo, dá muito trabalho, principalmente quando a cafeína começa a provocar distúrbios no nosso corpo, quando começa a provocar muita dor de cabeça, dor no estômago, quando começa a provocar insônia, e muitas outras coisas. E, então, nós vamos ver aqui também no livro Drogas, Causas, Consequências e Recuperação do Psicólogo Clínico, Val Cicilva, ele afirma os vícios são, sem dúvida alguma, a maior chaga moral da humanidade nos tempos atuais. Segundo o neurocientista Stephen Klein, no seu livro A Fórmula da Felicidade, quando enveredamos na obtenção dos prazeres grosseiros, A área cerebral estimulada é exatamente a mesma, com larga produção de serotonina, dopamina, que nos dão uma sensação transitória de prazer. A má notícia é que, imediatamente, após os hormônios contra-reguladores, são liberados, nos dando uma sensação de mal-estar e indisposição. Quando ingerimos bebidas alcoólicas de forma abusiva, buscamos a sexolatria sem afetividade, comemos doce exageradamente ou nos drogamos, estamos, portanto, estimulando a mesma área do sistema límbico numa busca desenfreada por serotonina no nosso organismo. O problema é que após a bebida vem a ressaca, após os lautos banquetes, a indigestão e a sonolência, após o sexo sem amor, a melancolia, o desinteresse e o cansaço. A longo prazo, destruímos prematuramente o nosso tempo físico. Agora, se a gente pensar, quando nós buscamos esses prazeres grosseiros, a mesma área do cérebro estimulada, quando nós buscamos prazeres saudáveis. Então, existem prazeres saudáveis, o prazer de estudar, o prazer de ajudar alguém, o prazer de ter uma conversa construtiva, edificante, o prazer de aprender, de ler livros construtivos, o prazer de ter paciência com as pessoas, o prazer de ter compreensão, o prazer de irradiar o amor. Então, são os prazeres do Espírito verdadeiramente divinos. Esses, com certeza, também estimulam a produção de serotonina, de dopamina, de noradrenalina. quando nós temos uma conversa saudável com alguém, essa conversa edificante, uma conversa construtiva, sem falar mal das pessoas, sem ficar censurando, recriminando, mas uma conversa que possa construir algo de bom. é secretado em nosso cérebro, estimulado, a liberação da endorfina, que é um outro neurotransmissor, que nos dá um alívio muito grande, que proporciona um bem-estar muito grande, e às vezes, se a gente está sentindo uma dor, a gente pode sentir o alívio, está vendo aí? Então, o prazer da alma, o prazer verdadeiramente do Espírito, aquele que nos proporciona bem-estar, que não causa nenhum prejuízo, ele também estimula a produção desses mesmos hormônios, desses mesmos neurotransmissores. Apenas nós precisamos mudar a nossa atitude, mudar os nossos hábitos, deixar de lado aqueles hábitos enraizados, que nós trazemos, às vezes, de um passado remoto, e vamos passando de uma encarnação para outra, porque nós trazemos para essa encarnação as tendências de ontem. Como diz Kardec, não é difícil saber o que fizemos no passado. Quem fomos? Basta estudar as nossas tendências de hoje, a estudar as nossas inclinações. Então, tudo isso a gente fez ontem, mas hoje nós viemos para educar as inclinações, para corrigir as tendências, educar o nosso comportamento e afastar de nós aquilo que nos provoca mal-estar, que agride o organismo, que muitas vezes afasta a nossa saúde em todos os sentidos. Isso é o verdadeiro amor a nós mesmos. Aí a gente transforma o egoísmo em amor verdadeiro, em altruísmo, em bondade, benevolência. Então, é aí que acontece o nascer do homem novo. E aí o homem velho, ele vai decrescendo, ele vai deixando de existir, para no lugar dele surgir uma criatura renovada. Então, nós vamos falar aqui rapidamente sobre alguns vícios e as suas consequências no corpo espiritual. Então, vamos ver. Vícios materiais. Vamos tentar ver se a gente consegue falar sobre os vícios materiais, os vícios mentais, os vícios morais, os vícios materiais. Tabagismo, o alcoolismo, para citar alguns, a drogadição, sexolatria, glutoneria, que é o hábito de comer de forma exagerada, o vício do jogo e muitos outros. O tabagismo. Todos nós temos perfeita consciência das consequências do uso do cigarro no nosso organismo físico, na nossa casa mental e no nosso espírito. Mas nós vamos apenas relembrar aqui as doenças provocadas pelo vício do cigarro. Apenas algumas. Nós procuramos as principais, não procuramos todas. O infarto do miocárdio, angina pectoris, hipertensão, aterosclerose, AVC, que é o derrame, bronquite crônica, enfisema pulmonar, pneumonia, tuberculose, câncer do pulmão, da boca, faringe, laringe, esôfago, estômago, pâncreas, bexiga, rim, úlcera, otite, sinusite. Então, isso é uma matéria que nós não vamos entrar em detalhes, porque cabe a medicina. Aqui a gente vai falar en passant sobre isso e entrar em detalhes sobre esses efeitos no nosso corpo espiritual, que é o nosso objetivo. Óbitos ocasionados pelo tabagismo no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Por ano, 4 milhões de pessoas morrem em decorrência do uso do cigarro. por dia, 11 mil pessoas desencarnam por causa do uso do cigarro. Por hora, 458 pessoas desencarnam por conta do cigarro e por minuto, oito. Entre as muitas substâncias tóxicas que compõem o cigarro, nós vamos citar acetona, veja o que a gente inala, o que a gente absorve. Acetona, só para citar algumas, nós não estamos citando todas. Acetona, que é o removedor de esmalte, a gente absorve isso. Amônia, que é o desinfetante para pisos e azulejos, tem no cigarro. Terebentina, que dilui tinta a óleo. Naftalina, eficiente em mata-baratas. Formol, conservante de cadáveres, também a gente inala. Fósforo, usado em veneno para ratos. Ney Prieto Pérez, no livro Manual Prático do Espírita, explica. O perispírito fica impregnado. O que é o perispírito? É o corpo espiritual, o corpo da alma. Nós temos o corpo físico, temos o corpo espiritual. Os dois estão justapostos, acoplados, estão ligados. O que acontece em um, repercute no outro. Então, veja bem, se eu estou fumando, claro que a substância do cigarro vai também alcançar o meu perispírito. O que ele diz? Os efeitos nocivos do fumo transpõem os níveis puramente físicos, atingindo o envoltório sutil e vibratório que modela, vivifica e abastece o organismo humano, denominado perispírito ou corpo espiritual. Por isso que, às vezes, o fumante, ele leva para o mundo espiritual os efeitos do fumo no seu corpo espiritual. Porque quando a gente morre, morte física, deixamos o corpo físico e nos desligamos da matéria através do corpo espiritual e levamos, então, conosco o resultado do vício cultivado. Nós vamos ver com mais detalhes isso. O fumo não só introduz impurezas no perispírito, que são visíveis aos médios videntes, a semelhança de manchas envolvendo os órgãos mais atingidos, como os pulmões, mas também amortece as vibrações mais delicadas, bloqueando-as, tornando o homem até certo ponto insensível aos envolvimentos espirituais de entidades amigas e protetoras. O cigarro, assim como qualquer tipo de vício, vai criando à nossa volta uma atmosfera pesada, escura, que impede que os espíritos amigos se aproximem, vamos dizer assim, com maior intensidade de nós, às vezes nos alcancem para nos inspirar melhor. Então, é o que ele está dizendo aqui. Emmanuel, através de Chico Xavier, responde as seguintes perguntas. Perguntaram a Emmanuel, através de Chico Xavier, sobre o uso do cigarro. Vamos ver o que ele disse. A ação negativa do cigarro sobre o perispírito do fumante prossegue após a morte do corpo físico? Aí pergunta, até quando? A pessoa fumou, cultivou o vício durante muitos anos aqui na Terra. Ela desencarna, leva para o mundo espiritual. Aí pergunta, até quando? O problema da dependência continua até que a impregnação dos agentes tóxicos nos tecidos sutis do corpo espiritual, ceda lugar à normalidade do envoltório perispiritual, o que na maioria das vezes tem a duração do tempo em que o hábito perdurou na existência física do fumante. Se ele cultivou o vício durante 30 anos, chegando no mundo espiritual, ele vai ainda sentir a dependência do fumo durante 30 anos. se ele não consegue satisfazer o vício do mundo espiritual, o que vai acontecer? Quem que ele vai procurar para satisfazer o vício? O fumante. Aí ele vai se acoplar ao fumante, vai inalar os vapores do fumo, vai absorver também a energia vital do fumante. Então, ele vai absorvendo as energias que a pessoa inala, não apenas, vamos dizer assim, as substâncias do fumo, mas também a energia vital da criatura que fuma, o que vai causando, vamos dizer assim, um deperecimento no corpo físico do fumante e, às vezes, problemas de saúde. Como descreveria, pergunta o Emmanuel, a ação dos componentes do cigarro no perispírito de quem fuma? Ele responde, as sensações do fumante inveterado no mais além são naturalmente as da angustiosa sede de recursos tóxicos, a que se habituou no plano físico, de tal modo obcecante que as melhores lições e surpresas da vida maior lhe passam quase que inteiramente despercebidas até que se lhe normalizem as percepções. A pessoa não vê nada, ela chega no mundo espiritual, quando ela está muito viciada, ela fica tão obcecada pela ideia do cigarro que ela só vê a necessidade de fumar, não presta atenção em mais nada que acontece à sua volta. O assunto deveria ser estudado na terra mais atentamente nos dizemânio, já que a resistência orgânica decresce consideravelmente com o hábito de fumar, favorecendo a instalação de moléstias que poderiam ser claramente evitáveis. Então, o cigarro agride o sistema imune, abre o campo para as doenças e outras doenças começam a alcançar a pessoa. Não apenas as doenças do aparelho respiratório, no pulmão, mas outro tipo de doença começa a alcançar a pessoa porque as suas defesas caem consideravelmente. Aí fica difícil os amigos espirituais nos ajudarem, porque enquanto eles tentam nos oferecer energias revitalizadoras, fluidos verificantes, nós continuamos a cultivar o vício e continuamos a fazer decair a nossa resistência orgânica. O fumante também alimenta o vício de entidades vampirizantes que a eles se apegam, para usufruir das mesmas inalações inebriantes. Dentro desse processo de impregnação fluídica, mórbida, o vício do fumo reflete-se nas reencarnações posteriores, principalmente na predisposição às enfermidades típicas do aparelho respiratório. Eu vou agora contar para vocês dois casos verídicos que aconteceu na minha família. Então, foram casos que eu acompanhei de perto, então, dá para a gente fazer um estudo sobre as consequências do fumo no perispírito. Meu pai era um fumante e, quando ele nasceu, a minha avó contou que ele não chorou, ele tossiu. Então, significa que ele já trouxe uma, vamos dizer assim, um resquício do uso do fumo de uma encarnação anterior. Então, nesta encarnação, com certeza, ele sentiu a mesma vontade de fumar. a tendência persistia. Ao invés dele trabalhar a tendência, educar a sua inclinação, ele deu vazão ao vício e continuou fumando. Teve um efisema pulmonar e desencarnou muito cedo, por conta do efisema pulmonar, justamente por causa do uso do cigarro. Então, ele já trouxe a predisposição para a doença. Se ele não tivesse fumado, será que ele teria desencarnado com o efisema pulmonar? Provavelmente, não. Agora, um outro caso. Um cunhado nosso desencarnou abruptamente no acidente automobilístico e ele cultivou o vício do cigarro durante muitos anos, nessa última encarnação. Enquanto ele viveu, aí até que chegou um momento em que o organismo físico ficou tão depauperado, tão agredido, tão doente, tão enfermo, que o médico disse para ele, olha, o senhor tem que escolher entre o cigarro e a vida. Se o senhor escolher o cigarro, o senhor vai morrer. Se o senhor deixar o cigarro, o senhor vai viver. E ele escolheu viver. Viveu. Durante muitos anos ainda, depois que deixou o cigarro. Mas o interessante é que os efeitos são retardados. Às vezes, você deixa o cigarro, você diz, eu deixei o cigarro, tem muitos anos que eu realmente não fumo mais, não tenho mais nenhum problema. Não, na próxima encarnação vão surgir as consequências. E ele, então, reencarnou. Ele reencarnou hoje como neto da esposa, filho de um filho da ex-esposa dele, a que foi esposa, que hoje é viúva. E ele tem uma tosse crônica que os médicos não conseguem debelar. Ele tosse, se ele tiver um resfriado, ele tosse, tosse, tosse. Tem que estar tomando corticóide o tempo inteiro, antialérgico. Os médicos não conseguem encontrar a causa. Real diz assim, alergia. Uma alergia que ele tem. Alergia, mas por causa do uso do cigarro na encarnação anterior. Então, agora ele veio com essa predisposição para doenças no aparelho respiratório. Então, ele tem predisposição para doenças no aparelho respiratório. Então, se ele não fumar nesta encarnação, ele pode se curar. Ele pode se curar da tosse, pode não ter problemas mais sérios no aparelho respiratório, mas se ele fumar, aí vai ficar complicado. Pode ter uma doença grave em decorrência da intoxicação que ainda se encontra no perispírito, porque não é fácil, como diz Emmanuel. Quer dizer, para se livrar, vai ser utilizado o mesmo tempo que a pessoa usou para fumar. Quantos anos ele fumou? Acho que uns 50 anos. Então, se ele, ele morreu em 1999, reencarnou em 2000, ele está com 5 anos hoje, reencarnou, façam as contas aí hoje, nós estamos em 2015, ele reencarnou em 2000 e? 2010. Pois é, 2010 e 2011. Porque ele desencarnou em 1999. 1999, né? Então, é... Não, é 2010, é isso mesmo? É, né? Tá. Então, ele, quer dizer, foram 10 anos, mais ou menos, 10, 11 anos ele ficou. Então, ele não completou o tempo ainda. Se ele foi fumando durante 50 anos, então, ele tem ainda uns 40 anos pela frente de recuperação. Se ele cuidar da saúde dele muito bem, evitar, né? Usar qualquer tipo de cigarro, então, com certeza, ele vai ficar bom. Vai se curar, não vai ter nenhum problema. Mas, se ele não se cuidar, a coisa pode se complicar, como aconteceu no caso do meu pai. O alcoolismo é uma enfermidade caracterizada pelo uso compulsivo e exacerbado do álcool com repercussões sobre as organizações mental, física, social e espiritual também. O álcool deprime os centros nervosos, fazendo surgir lesões, como paralisias, delírios, como o tóxico atinge de preferência o aparelho digestivo, provocando inapetência, inflamação, ulceração da mucosa do estômago, todo mundo já sabe disso, provoca afecções dos órgãos vizinhos, quase sempre incuráveis, como a cirrose hepática. Além das catástrofes provocadas no organismo físico, quantos males e acidentes desastrosos são ocasionados pela embriaguez? Quanto a gente faz sofrer os familiares que convivem conosco quando fazemos o uso da bebida? Não é? As alterações das faculdades intelectuais causadas pela embriaguez, principalmente da autocensura, que priva a criatura da razão, tem levado os homens probos a cometer desatinos, crimes passionais, tragédias. A gente sabe disso. na embriaguez, o domínio sobre a nossa vontade é facilmente realizado pelas entidades viciosas, conduzindo-nos a atos de violência. Então, quando nós fumamos, quando nós usamos a bebida de forma abusiva, nós não estamos sozinhos. Nós precisamos ser realistas nesse sentido. Nós atraímos entidades que também foram viciadas e continuam sendo, que não podem mais fazer uso do álcool ou do cigarro no mundo espiritual, então vão se satisfazer através dos alcoólatras e dos fumantes engarnados. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, se vocês quiserem entrar em maiores detalhes sobre isso, no capítulo Forças Viciadas, Forças Viciadas nos Domínios da Mediunidade, ele diz que visitou com alguns amigos espirituais uma casa noturna e quando ele entrou nessa casa noturna, ele viu que muitas pessoas ali, as pessoas estavam se divertindo, então muitas fumavam, bebiam, todas estavam acompanhadas por espíritos que inalavam os vapores do álcool, do fumo e se compraziam naquilo e ficavam também embriagadas e se satisfaziam através dos fumantes e dos alcoólatras desencarnados e ele conta também que eles iam passando para, chegaram no outro centro espírita, passaram na frente de um restaurante quando o guarda do restaurante carregava, dois guardas do restaurante carregando um homem totalmente alcoolizado que estava no ambiente, com certeza ele estava fazendo coisas indevidas, proferindo palavrões, fazendo aquele alarme todo e gritando muito e os espíritos viram que no momento em que aquele homem alcoolizado saía, ele estava abraçado, aliás, a entidade o abraçava como um polvo, sabe, um polvo de mil tentáculos, a entidade o abraçava, os dois estavam alcoolizados, ninguém bebe sozinho, isso é ilusão pura nossa, nós não fumamos sozinhos, não fazemos nada sozinhos, se nós cultivamos um vício, nós temos as nossas companhias, se fazemos uma coisa boa, atraímos a companhia dos amigos espirituais que se postam ao nosso lado, procurando nos ajudar naquela tarefa de instrução, de esclarecimento, de auxílio a alguém, e nós nos lembramos também da história do Antídio, no mundo maior, no capítulo Medida Salvador, o Antídio era um alcoolo, uma pessoa muito boa, ele era pai de família, a mulher o amava imensamente, ele era uma pessoa muito boa, de qualidades muito positivas, mas tinha o vício da bebida, ele se comprazia em beber, sentia prazer em usar o álcool, e com isso ele atraiu entidades, então, no momento em que a esposa fazia muita prece, pedindo pelo marido, que às vezes ele passava o dia inteiro bebendo fora de casa, e ela ficava preocupada, os amigos espirituais já tinham usado todos os recursos possíveis e imagináveis, para afastar Antídio do vício, e naquele dia ele estava numa casa também, bebendo, e quando, e já sentindo, sabe aquele tremor que a pessoa começa a sentir, tendo aqueles delírios já numa fase muito aguda, né, do alcoolismo, e então, os amigos espirituais se aproximaram para ver de que forma poderia ajudar o Antídio, e ele começou a gritar muito, dizendo que estava vendo cobras, morcegos, na verdade, ele via o que existia no campo mental dos companheiros desencarnados que o acompanhavam, então, no campo mental deles existiam algumas figuras grotescas, com as quais eles haviam entrado em contato no momento da desencarnação, e passavam, então, a Antídio, aquelas imagens, então, ele estava como se estivesse delirando, totalmente enlouquecido, então, o que o mentor fez para ajudar Antídio? Deu um passe nele aqui na altura da coluna, e, através do passe, ele se acalmou, ele ficou tranquilo, calmo, de repente, o mentor atuou na área cardíaca e provocou uma paralisação momentânea do coração dele, mas foi uma coisa, só para pregar um susto nele, então, ele sentiu aquele mal-estar, ele se acalmou, depois sentiu, ele viu que o coração começou a bater de forma transbelada, ele começou a gritar, meu Deus, me socorre, ajuda, Senhor, meu Deus, eu estou morrendo, morrendo, e, naquela hora, ele sentiu muito medo, e, então, eles provocaram nele uma doença cardíaca, mas era só uma doença superficial, ela não era real, mas por quê? Porque a esposa pedia muito, através da prece, uma ajuda, e a única forma que eles encontraram de ajudar a antiga, foi fazer com que ele ficasse internado no hospital durante muito tempo, com certeza, um, dois anos, ele ia ficar internado, fazendo tratamento dessa doença, que eles haviam criado para evitar que ele morresse prematuramente, e deixasse a esposa o desamparo e dois filhinhos pequenos que precisavam muito dele, e como pai, ele era uma pessoa maravilhosa, como marido também, então, era preciso afastar do vício, então, foi preciso provocar nele essa enfermidade, que o iria afastar um pouquinho, com certeza, do vício, e com certeza, aí ele também iria depender dele, porque os amigos espirituais se desdobram para nos ajudar, mas eles não podem fazer tudo por nós, uma boa parte cabe a nós, não é? a pergunta 644 do livro dos espíritos, o meio em que certos homens se encontram, não é para eles o motivo principal de muitos vícios e crimes, pergunta Kardec, sim, mas ainda nisso há uma prova escolhida pelo espírito, no estado de liberdade, ele quis se expor à tentação para ter o método da resistência, às vezes nós escolhemos essa prova, como nós já cultivamos o vício em muitas encarnações, a gente escolhe mergulhar na experiência física, no meio em que as pessoas façam uso do cigarro ou do álcool, cultivem os vícios para avaliar a nossa resistência, porque se nós resistirmos, nós estamos curados, aí nós com certeza vamos conquistar o antídoto contra qualquer tipo de vício, mas nós podemos ser envolvidos, envolvidos nós vamos sentir as consequências, através das consequências nós também podemos nos curar, a alteração das faculdades intelectuais pela embriaguez desculpa os atos repreensíveis, pergunta Kardec, se a pessoa, porque está embriagada, faz uma coisa errada, ela deve, ela pode ser responsabilizada, o que os espíritos respondem? Ele pergunta, a alteração das faculdades intelectuais pela embriaguez desculpa, quer dizer, tira da pessoa a responsabilidade pelo que ela faz, eles respondem não, pois o ébrio voluntariamente se priva da razão para satisfazer paixões brutais em lugar de uma falta comete duas, quer dizer, no momento em que eu busquei a bebida, eu fiz a minha escolha, então sou também de certa forma responsável, agora há casos em que a bebida ela é provocada por um processo obsessivo, Ivone Peleira no livro dela Luz do Consolador, ela relata um caso de uma senhora que durante 14 anos ela bebeu, mas nesse caso a Ivone assistiu a situação, ela pedia, gente, me ajuda, eu não quero beber, eu não quero, mas uma força maior me leva a beber, me livrem, me libertem, e ela pedia, pedia, fazia orações, mas ela não conseguia, então o caso dela foi muito grave mesmo, porque ela bebia até cair na sarjeta, um caso muito triste, ela tinha filhos, os filhos ficaram largados lá de qualquer jeito, o marido sofreu imensamente, até que um dia alguém, ele não era espírita, ele era católico, não tinha nenhum conhecimento, alguém disse a ele, olha, leva no centro espírita, quem sabe lá ela vai conseguir se livrar do vício, chegando lá, ela foi atendida, era o espírito de uma mulher, que a obsidiava e a fazia beber por questão de vingança, queria se vingar do marido, queria se vingar dela, e ela, quando o espírito foi afastado, ela se livrou, ela se curou totalmente da bebedeira, nunca mais bebeu, foi uma coisa instantânea a cura, então, nesse caso, é uma influência espiritual, então, a influência espiritual pode ser consequência ou causa, a causa é mais rara, a drogadição, a Organização Mundial de Saúde define como droga, qualquer substância que uma vez introduzida no organismo vivo, pode modificar uma ou mais de suas funções, A dependência em drogas é uma doença complexa, essa ainda é mais complicada, é caracterizada por busca compulsiva, algumas vezes incontrolável, seu uso persiste mesmo diante de consequências extremamente negativas, para muitas pessoas a dependência se torna crônica, com possíveis recorrências até longos períodos de abstinência, então, no caso das drogas, a prevenção atua melhor, mas há pessoas que conseguem se curar, eu conheço um caso de uma senhora que inclusive trabalha aqui na Comunhão Espírita, uma pessoa maravilhosa, ela tinha uma filha que era usuária de droga, e ela durante anos lutou para conseguir libertar a filha do uso de droga, ela enfrentou, eu acompanhei de perto, ela enfrentou uma luta terrível, ela ia alta madrugada atrás da filha, eu sabia onde ela estava, ela estava nos pontos de droga aqui em Brasília, ela tirava a filha, recebia ameaças dos companheiros usuários de droga, mas ela não se intimidava, ela se insistiu, foi uma pessoa muito corajosa, e conseguiu retirar a filha do mundo das drogas, hoje, a menina é casada, mora no Rio de Janeiro, é mãe de família, faz um trabalho muito bonito, ela conseguiu se formar, fez faculdade, graças à coragem e à persistência da mãe, porque não é brincadeira, há momentos em que as pessoas desistem, falam, meu Deus, eu não sei mais o que fazer, não sei mais que recursos usar, e ela não desistiu, conseguiu libertar a filha. Nos bastidores da obsessão, Manuel Flomeno de Miranda diz, à frente da ação deprimente de certas drogas que atuam nos centros nervosos, desbordam-se os registros da subconsciência, e impressões do pretérito ressurgem, misturadas às frustrações do presente, já em depósito, realizando conúbio desequilibrante, através do qual desencarnados em desespero emocional se locupletam, ligando-se aos atormentados da terra, conjugando a sua loucura deles em possessão selvagem. O que ele está querendo dizer? Quando nós fazemos uso de uma droga, determinados acontecimentos do inconsciente vêm à tona, se misturam aos conflitos da nossa existência atual, e os dois se somam, colocam a pessoa muitas vezes no estado de loucura, e essa criatura, por conta da sua situação, atrai entidades que se unem a ela para se tornar o quadro ainda mais grave. Não sei se vocês já leram aquele livro do Luciano Barros, Memórias do Delírio, Confissões de um Esquizofrênico, quando ele fez o uso da maconha durante muitos anos, não sei se depois ele usou uma outra droga mais pesada, o fato é que no próprio livro ele diz que a maconha abriu as portas da sua mente para a loucura, porque ele se transformou no esquizofrênico, e depois com a ajuda de um médico ele conseguiu deixar a droga, porque mesmo com a esquizofrenia ele ainda fazia uso da droga, tomava os remédios e junto com os remédios usava a droga, mas o médico acabou ajudando. Então, ele, nesse livro, ele diz que quando a pessoa tem predisposição, se nós temos a predisposição para uma doença mental, a droga pode ser um fator desencadeante, pode fazer, como o Divaldo está explicando, porque acontecimentos do passado vêm à tona, se misturam aos acontecimentos do presente, confunde a pessoa, às vezes ela confunde a realidade, com a ilusão, com a fantasia, tudo aquilo se mistura e se transforma num grande delírio, o que pode resultar numa doença mental grave. A sexolatria, sexo e obsessão, nesse livro, Manuel Flomeno de Miranda diz, o sexo é departamento importante do aparelho genésico, criado com a finalidade específica para a procriação. Quando compreendido nos objetivos para os quais foi elaborado, transforma-se em fonte geradora de felicidade, emulando ao amor e à ternura que expressa em forma de vitalidade e bem-estar. Quando aviltado por qualquer forma de manifestação incorreta, face cadeia retentora do ser na paisagem sórida da qual foi atirado. E ele diz também no outro livro, sendo porta de santificação para a vida, altar de preservação da espécie, é também veículo de alucinantes manifestações, de mentes atormentadas em estado de angústia pertinaz, através dele sintonizam consciências desencarnadas, em descritiva aflição, mergulhando em hospedagem violenta nas mentes encarnadas para se demorar em absorções destruidoras do plasma nervoso, gerando obsessões da gradância. Então, no caso, quando a pessoa tem um desequilíbrio sexual, quando tem uma compulsão sexual, um desequilíbrio nessa área, ela também atrai entidades desencarnadas que se ligam a ela e ficam absorvendo as suas energias vitais no momento em que está acontecendo o relacionamento sexual, muitas vezes, indevido. Nós vamos nos lembrar também aqui de um depoimento daquela artista cinematográfica, Mary Limonro, eu não sei se vocês já leram o livro Estante da Vida, psicografado por Chico Xavier, de autoria espiritual de Humberto de Campos, quando eles fizeram uma entrevista com essa artista cinematográfica, que foi tida como suicida, porque ela ingeriu uma quantidade excessiva de remédios para dormir e acabou desencarnando por conta da ingestão desses comprimidos. Então, naquele momento, Humberto de Campos se aproxima dela, ela já desencarnada, e pergunta sobre a tese do suicídio, ela diz que não, que não tinha a intenção de se matar, mas que ela estava sofrendo um processo de depressão há muito tempo, ela estava muito deprimida, justamente por causa de um processo obsessivo que a envolvia, porque ela tinha dificuldades para administrar a sua liberdade sexual. Então, ela conta que no momento em que ela desencarnou, que ela se separou do corpo físico, foi que ela se deu conta do que estava acontecendo com ela. O quarto estava cheio de entidades vampirizantes, entidades que se locupletavam com seu plasma vital, como está dizendo aqui, em hospedagem violenta, nas mentes encarnadas, em absorções destruidoras do plasma nervoso, quer dizer, da própria energia vital da criatura. Então, ela diz assim, olha, diga às mulheres que não se iludam com respeito à beleza, à fortuna, à liberdade, à emancipação e ao sucesso, porque tudo isso dá popularidade. A popularidade é um trapézio no qual poucas criaturas têm condições de dar espetáculos de grandeza moral no circo do cotidiano. Aí diz assim, o sexo, ele é como uma porta de entrada para a vida física. é um caminho que pode ser guiado para a treva ou para a luz, conforme o rumo que se lhe dê. O caminho sublime para a manifestação das formas criativas, tanto no campo das formas físicas como no campo das formas espirituais, porque a energia sexual, ela pode ser utilizada para a construção de obras espirituais maravilhosas. Quando nós estamos fazendo o bem em alguém, quando estamos participando de um trabalho assistencial, quando estamos beneficiando alguma criatura, estamos usando a nossa própria energia sexual. Ela está sendo canalizada nesse sentido. Então, ela disse assim, que é um caminho sublime para a manifestação, tanto nas formas, através das formas físicas como através das obras espirituais, e que se não for respeitado por uma sensata administração, pode vir a ser tumultuado por inteligências animalizadas que se encontram nos níveis mais baixos de evolução. foi o que aconteceu com ela. Como ela não conseguia administrar a sua liberdade sexual, ela não tinha nenhum compromisso, nenhuma responsabilidade nesse sentido, ela atraiu entidades que vampirizavam na. E essas entidades envolveram-na de tal forma que provocaram nela um processo obsessivo. E ela tinha dificuldades para dormir. Ela não conseguia dormir se não fosse a custa de remédios. Naquela noite, como ela estava muito deprimida, ela sentiu a necessidade de tomar uma grande dose de remédios, o que provocou a sua desencarnação. No livro Vida e Sexo, Emmanuel diz assim, sexo é espírito e vida a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Consequentemente, reclama responsabilidade e discernimento, onde e quando se expressa. Por isso mesmo, nossos irmãos e irmãs precisam e devem saber o que fazem com as energias genésicas, observando como, com quem e para que se utilizam de semelhantes recursos, entendendo-se que todos os compromissos na vida sexual estão igualmente subordinados à lei de causa e efeito. E segundo esse exato princípio, de tudo que dermos a outrem no mundo afetivo, outrem também nos dará. Da forma como eu estou semeando, eu vou colher. A maior dificuldade para a pessoa sair do vício é quando ela julga que ela não é dependente, que ela não tem vício. Ela diz assim, não, não sou viciada não, na hora que eu quiser eu deixo de fumar, na hora que eu quiser eu deixo de beber, na hora que eu quiser eu deixo de usar a droga. Esse é o maior perigo, porque a pessoa ainda não se deu conta de que ela está doente, precisa de ajuda, precisa de recursos, precisa sair do labirinto escuro em que ela está, do mundo de sombras em que ela vive, para que ela possa ser feliz, amar a si própria, gostar dela verdadeiramente. Joana de Ângeles, perguntaram a Joana de Ângeles, existem muitas criaturas em total dependência dos vícios. O que há por trás disso? O que a mentora de Divaldo Franco responde? Além das conjunturas meramente psicofisiológicas, às vezes os hábitos que nós mesmos cultivamos, merece considerar-se que em toda dependência viciosa, há sempre uma lancinante força obsessiva, mediante a qual seres pervertidos e viciados, que viveram na Terra e se equivocaram por processo natural de sintonia e mantam-se às criaturas humanas, às vezes sendo a causa do mal, em circunstâncias outras, o que é mais comum, dependentes também da falsa necessidade de que padece o homem. Então, há sempre um processo obsessivo por trás, ou como consequência, pela lei de atração, nós atraímos, ou como causa, como fonte geradora do vício. Nos dois casos, nós precisamos buscar ajuda, ajuda médica, assistência espiritual, vamos ler livros, conversar com alguém, vamos estimular a nossa força de vontade, aprender a gostar de nós mesmos, vamos buscar um terapeuta, um profissional da área, para que a gente aprenda a gostar da gente, saber que conflito carregamos na alma para queremos suprir as nossas dificuldades, e as nossas falhas com o uso do cultivo do vício. Existem os vícios mentais, que são o pessimismo, o negativismo, o masoquismo, quando nós, às vezes, enchemos a casa mental com ideias negativas, muito pessimistas, vemos um mundo pintado de negro, às vezes, olhamos as situações e só vemos o lado negativo das situações. Isso é um hábito, um vício, que muitas vezes carregamos e que trouxemos de uma encarnação anterior. Então, nós precisamos, nesta nossa última encarnação, procurar mudar esse nosso campo mental. Não é isso? Então, Joana de Anjos diz assim, desde que no pensamento está a diretriz da conduta, pensar corretamente deve constituir o grande desafio de quem almeja o triunfo. Em decorrência das vivências anteriores, ficaram mais profundamente marcados os pensamentos de dor, de angústia, de pessimismo em razão da sua força desequilibradora. São essas evocações inconscientes que primeiro assaltam a casa mental do indivíduo e do seu cotidiano. Então, nós temos que analisar a casa mental, o que a gente está pensando, que tipo de pensamento estamos cultivando, vamos buscar recursos, vamos tomar o passo, vamos ler livros, conversar com alguém, vamos fazer orações, nos conectar com o alto, pedir ajuda, porque disso tudo depende a nossa alegria de viver, a nossa saúde integral, a nossa felicidade. Os vícios morais, nós poderíamos dizer, são a calúnia, a mentira, a maledicência, queixa, lamentação, são vícios que muitas vezes nós cultivamos e que nos fazem muito mal. Na verdade, todos nós somos doentes pedindo alta, como nos diz Emmanuel, mas queremos nos curar das nossas enfermidades. A gente não quer ficar doente, às vezes nos falta a força de buscar o recurso, a força de vontade de sair do mundo em que nós nos encontramos. Mas nós não podemos desistir de nós mesmos. Nós todos podem enfermar, permitir-se depender desta ou daquela força primitiva e cruel, lutar pela saúde e libertação, porém, constitui-lhe a prova fundamental do exercício da razão. Lutar pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar, querer para nós o que é melhor, o que é benéfico, o que nos torna felizes, o que beneficia o corpo físico, a mente e o espírito. Eu acho que é a maior prova de amor que nós temos a oferecer a nós mesmos. Gostar de nós, cuidar muito bem de nós próprios. Nós vamos apenas nos lembrar aqui, para encerrar a nossa fala, das palavras do irmão Anacleto ao padre Mauro. O padre Mauro, ele foi um pedófilo, ele foi uma pessoa altamente desequilibrada na área sexual, e a sua história é relatada no livro Sexo e Obsessão, por Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Franco. Então, ele, ele era um pedófilo, mas ele se sentia mal com a sua própria atitude, com o vício que ele cultivava. Ele fazia orações, ele pedia ajuda, e a sua mãe desencarnada o acompanhava, tentando ajudá-lo de todas as formas. E os amigos espirituais também se uniram para ajudá-lo, e programaram um futuro maravilhoso para o padre Mauro se ele conseguisse sair do vício. Ele iria futuramente cuidar de uma casa de crianças órfãs, cuidar daquelas crianças. Então, seria um momento em que ele iria testar a sua resistência. Ele, que havia feito tanto mal às crianças, iria cuidar das crianças para resistir àquela tendência, àquela inclinação ruim que ele trazia. E ele conseguiu, com muita dificuldade, se, vamos dizer, se desligar, mas havia por trás daquilo tudo um processo obsessivo. Um obsessor o envolvia, estimulava-o naquela prática cruel e desumana. Justamente porque essa criatura havia sido vítima do padre Mauro no passado. Então, ele queria apenas se vingar, ele queria se desforçar, queria devolver na mesma moeda. Então, quando ele se reabilita, quando ele se reergue, se reequilibra, olha, veja o que que o irmão Anacleto diz a ele. avance em paz, meu filho. Os caminhos da libertação multiplicam-se por toda parte. Jesus, porém, é o caminho de segurança. Trilhe por ele, certo da vitória final. Não se deixe atormentar pelo que cometeu de errado. Antes se inspire na alegria do bem que pode fazer em favor de si mesmo e daqueles a quem por acaso haja prejudicado. o sol aparece após a sombra sempre novo e iridescente. A caridade será o seu celeiro de bênçãos que você poderá multiplicar ao infinito. Não tenha medo e entregue-se com ardor ao dever. A altitude de uma alma se mede pela sua atitude perante a vida. Acenda no rumo da grande luz e alcançará a altitude máxima utilizando-se das atitudes saudáveis e nobres. é o que nós devemos fazer não olhar para o passado não nos deixarmos encarcerar pela culpa exacerbada se já cultivamos vício só se ainda cultivamos mas vamos olhar para nós mesmos com muito carinho com muita ternura com muito amor com muito espírito de aceitação reconhecer as fraquezas da alma as doenças que trazemos no espírito e buscar o remédio adequado o tratamento eficaz para que sejamos criaturas saudáveis segurando nas mãos de Jesus e com ele trabalhando para a edificação de um mundo mais feliz que Deus nos abençoe que Jesus nos ilumine que os amigos espirituais encontrem ressonância em nosso ser para que juntos possamos fazer a grande caminhada da evolução espiritual que Deus nos abençoe que Jesus nos abençoe que Jesus Woah a grande caminhada as